Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aigas de Aço e tem circulado na internet esse vídeo no qual a gente pode ver claramente um caça-russo SU-57 e tem sido divulgado que o vídeo foi gravado na Ucrânia, o que seria a primeira confirmação visual de um SU-57 operando no conflito em andamento. Alguns jornalistas russos afirmam que o SU-57 está sendo usado para controlar o espaço aéreo na zona de fronteira com a Ucrânia combatendo veículos aéreos não tripulados e mísseis ucranianos utilizando seus poderosos sensores para fazer a detecção desses drones e mísseis inimigos. Lá no início do conflito a gente até viu aqui no canal que havia relatos e até essa imagem que supostamente se tratava de um SU-57 mas a qualidade da imagem não permitia afirmar isso e não houve também mais relatos disso posteriormente e sem contar que a gente até analisou aquela situação e chegou à conclusão de que não havia sentido o emprego de um caça de quinta geração em combates naquele perfil de voo de baixa altura podendo ser facilmente engajado por mísseis portáteis buscadores de calor e isso seria um risco desnecessário. E agora surge esse novo vídeo e apesar de não termos ainda a confirmação o vídeo surge justamente após as declarações de um conhecido repórter da área de defesa na Rússia que afirma que a Rússia começou a utilizar um novo míssil de cruzeiro furtivo para seus caças na linha de frente e ele afirmou exatamente o seguinte estamos fortalecendo nossa aviação na linha de frente o míssil furtivo X-69 está sendo colocado em serviço para destruir alvos terrestres fixos por nossas aeronaves ele não especifica que aeronaves seriam essas mas a princípio o X-69 nesse primeiro momento foi integrado ao SU-57 e pode ser que essa linha de frente que ele menciona seja justamente na guerra da Ucrânia o SU-57 poderia até mesmo fazer o uso desse míssil sem comprometer a sua segurança já que o míssil tem um alcance relatado de 290 km podendo ser lançado então fora do alcance das defesas aéreas ucranianas esse míssil foi projetado para ser lançado do compartimento interno de armas do SU-57 e no vídeo a gente pode até ver que não há mísseis sendo transportados externamente o que até indica realmente um perfil de voo furtivo com armas sendo transportadas internamente ou simplesmente que esse vídeo não foi gravado na Ucrânia e pode se tratar apenas de um voo de demonstração aérea até pelas manobras que o avião faz bem características de airshows mas a gente segue de olho e caso surjam confirmações do uso do SU-57 na Ucrânia é claro que a gente divulga aqui para vocês bom, se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like para a gente se não conhecia o canal ou não era inscrito se inscreva siga também o canal Aguias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja e lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos um forte abraço a todos vocês e até a próxima e até a próxima e até a próxima